Música 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 Eu tenho que entender que eu pego, que eu vou largar, só te perdi com uma boa e paverro Eu nega um para luz, o cair de luz para zero, macho de um Um coração que eu tenho para a minha alguém e caduce Eu falo na minha boca de voz, que eu faço e que eu confuso Bata contra o que é que eu não faço isso, misto fica mal, mas de verdade que eu te fuz Posso ensinar a papia com ele se vou quitar calar na boca, 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 boca Posso ensinar a papia com ele se vou quitar calar na boca, boca, boca Posso ensinar a papia com ele se vou quitar calar na boca Posso ensinar o coração e bloquear o problema de mim, como digo, boca Ok pessoal, a criatividade é o meu divino, é para qualquer um Se quiseres, fizeram as notas que deram a originalidade Este é o reino de rimas pacíficas, virão Aqui morre Exuminação Exuminação Oh Amém.